Ora bem, pessoal, como é que é? A voz fina, grossa, mais ou menos, como é que estamos? Nem aquece, nem o caralho, homem que é homem não precisa de aquecer, ok? Homem que é homem, ainda estou à espera, fazão, das minhas facas, mano. Tu prometeste, tu prometeste, e agora não estás a cumprir, és um gano da porco, bro. Foda-se, nunca pensei, fazão.